E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive da nossa Pista Mortal. Episódio passado, nós terminamos a parte 5, a parte amarela da pista, né? Hoje estamos na parte rosa, que a vida vai se complicando cada vez mais. Olha praquilo lá, mano. O que que é isso, velho? Será que já acaba aqui? Eu não lembro quantas cores são. Deixa eu dar uma olhadinha, vamos ver aqui. Aham, a parte rosa é a última parte da pista, galera. Bom, chegamos na parte final. Gente do céu! Tá bom. Parte final, parte final, né? E isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando dos episódios, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí, muito importante. Preciso desse apoio, dessa ajuda de vocês. Então já vai se inscrever, não deixa pra depois. Isso faz a nossa comunidade crescer. E o YouTube entende também que vocês estão gostando dos vídeos. Mesma coisa, dedão no like, galera. Deixa o dedãozão no like aí. Vê se isso não vale o dedão no like, ó. Olha que dificuldade, ó. Olha essa pista aqui louca. Então vai deixando o dedão no like, galera. Opa, volta lá que eu esqueci de salvar, né? Porque assim o YouTube ajuda, né? A divulgar os vídeos pra gente. E a gente se torna uma comunidade cada vez maior e mais forte. Fechou? E é pro lado. Beleza. Então deixa o dedãozão no like aí, galera. Assinam as notificações, mano. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, tá? Três vídeos por dia, segunda a sexta. E acionando as notificações, vocês são acionados aí, né? Sai a notificação pra vocês quando o vídeo foi postado, beleza? Bora lá. Eita. Ah, mas tu vai desvirar. Na força do puxão. Caralho, o maluco é brabo. Cara, que tubo louco, velho. Eita, nós. Ah, sério isso? Desmantelei o carro? Será que dá pra andar ainda? Ih, não dá não. Ih! Ferrou. Túnel do crime aí. Eita. Volta! Tá louco. Bora. Isso, 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 isso. Aí. Cara, eu vou me jogar na parede, velho. É isso aí. Eita, me joguei demais na parede. Bora, bora que deu. Bora que tá rolando. Isso aí, me arrebentei. Eita, 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 cacilda. Vai ser na ré, então? Vamos de ré. De ré ele não vai. Então, nós vamos virar. Caraca, velho. Tá complicado isso aqui. Ó. Ó. Manobra mais louca da vida. Vira. Vamos manobrando devagarinho que dá. Isso aí. Haha, virei. Só espero que eu tenha virado pro lado certo, né? Isso aí, bora, 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 bora. É, eu vou ter que dar uma embalada. Se eu não embalar, não vai rolar, não. Acho que daqui tá bom. Ah. É, cheguei um pouquinho mais em cima, mas não foi o suficiente não, hein? Eita, capotei de novo. Caraca, velho. Esse carro gosta de virar dentro de túnel. Desvira aí, ó. Vai, 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 vai. Vai na ré. Vai na ré que nós precisamos pegar aí um balo. Senão não vai rolar sobre aquilo ali. Tá. E agora ou nunca? Bora. Viemos na segundinha. Chutando. E chutou legal. Passamos, passamos. Agora a gente passa. A gente não passa. Se eu não controlar o carro aqui, a gente não passa. Isso. Ô túnelzinho macabro, velho. Feito pra gente se ferrar. Olha aí. Olha essa subida que o cara botou aqui, velho. Tá, e aqui é pra... Jesus é medo. Eita, nois. Vamos de ré, então. Aí, aí, aí. Vai, 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 vai. Dá pra cair fora daqui. Tô indo na ré mesmo. Quero nem saber. Ah, fala sério. Não vou conseguir subir na ré ali. Vou ter que desvirar o carro aqui. Foi quase uma desvirada completa. Vamos pegar e puxar a traseira dele pra lá. Desvira, filhote. Aí, ó. Top. Só vazou todo o fluido do... De combustível, é isso? Não. Não é combustível. Ali é o líquido de arrefecimento do carro. Ai, ai, ai. Eita, animal. Não sabe guiar o carro, não. Tá louco. Animal de novo. Vai. É, vamos ter que embalar bem mais, na real. Bem mais embalado. Vira, 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 vira. Vira, vira, vai. Isso aí. Tem medo de arrebentar com o carro. Não faz mal, não. Mas aqui é só a primeira parte, ó. A segunda. A segunda parte já tá complicada, sim. Tá top. Olha, não é que... Quê? Ih, acabou o combustível. É, acho que vazou o combustível aquela hora. Tá bom. Vamos lá, né? Vamos que vamos. A gente tem que passar do túnel. De um jeito ou de outro, a gente tem que passar do túnel. Pelo menos agora a gente tá com o carro inteiro aqui. Como se fosse fazer diferença nessa coisa aqui, né? Vai lá. Ai, 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 ai. Aí, barilhade, vai. Beleza. Passamos, 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 passamos. Tamo com o carro inteiro ainda. É. O carro tá inteiro, tá muito tranquilo. Nossa. Eu não consigo entender se esse túnel desce, sobe, desce, sobe. Ou ele realmente tá subindo. Esse troço aqui é pra tá perdido. Tá, vamos na mãe nessas curvas aqui, né? Porque não adianta eu acelerar aqui. Acabar me perdendo e não dar nem nada. Que é o que tava acontecendo. Tu tenta ir rápido demais aqui. Ih, tu não chega em lugar algum. Oi. Foi. Ha, ha. Ih, rapaz. Aê. Chegamos na cambalhota. Eita. Não chegamos na cambalhota. Vem pra cá. Aê. Agora chegamos na cambalhota. Ha, ha, ha. É certo. Vamos lá. Qual é a moral daqui? Eita, cacilda. Eita, cacilda. Olha só. E eu não tenho espaço pra manobrar aqui, né? Caraca, velho. Agora eu tenho. Já entendi a moral. Nós vamos ter que fazer assim. É, tá. Enrolando as escadas também serve. Já avisei que vai dar merda isso. Não era o que eu queria. Mas vai servir. Só vai. Isso aí, continua. Agora já deu. Já pode parar. Já pode parar. Já pode parar. Asegura o carro. Ha, 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 ha. Não, 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 não. Não. Achei que eu tinha segurado o carro e não segurei. Nossa. Nossa, isso vai dar um estouro. Ih, malidade. Tá doido. E agora? Cara, eu tenho que parar onde na real, velho? Eu não faço ideia, tá ligado? De onde eu tenho que parar com isso aqui? Tá, vamos tentar fazer assim, ó. Indo pelos cantinhos. Já que o carro é pequeno, né? A gente chega bem no canto aqui e vem fechando. Acho que se eu for fazendo assim na maciota, uma hora eu consigo, sabe? Não vai ser nessa hora aqui. Mas, né? A gente segura o carro. Segura, 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 segura. Tá doido, velho. Ó, ó. Aí. Quem disse que a gente não consegue fazer assim, né? Aí, 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 aí. Tá, peraí. Aqui eu... Aqui eu vou emendar a ré. Pra cair ali, ó. Aí, eu acho que emendei a ré demais aí. Ó. Ó. Cara, tá ali o final, velho. Eu posso saltar direto ali. É o que eu vou fazer. É o que eu não vou fazer. Segura, 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 segura. Aí. Aí, aí, aí. Não, não faz isso comigo. Vai pra frente. Vai de ré. Boa. Tá bom. Conseguimos. De um jeito meio bizarro, mas conseguimos. Vamos lá. Vamos pra essa parte aqui agora, que vem pra cá. Tá, isso aqui é só seguir a pista. E nada demais. Acho que é uma parte de boa, o cara poder relaxar, tá ligado? Depois daquela parte tensa. Meu senhor do céu. Se eu não segurasse o bicho ali, a gente tava... A gente ia dançar geral. Aí, aí, aí. Olha só. Era pra ser a parte fácil. Eu tô quase me matando aqui. Quase caindo. Ui, vira. Aí, vai, vai, vai. Vambora. Beleza. Ah, aqui tá tranquilo. Podia ter até passado reto ali, na moral. Só pra zoar. Isso. Cara, vou dizer uma coisa. A parte rosa tá sendo uma das partes mais fáceis, na moral. Não tá tão difícil assim, não. Já peguei partes mais difíceis lá nos outras cores. Aqui tá tranquilo, ó. Tá aí. Depois dessa tranquilidade toda aqui. Ai! Isso! Fala que tá tranquilo. Só fala. E aí, dá nisso, ó. Nossa. Estoporou o carro geral, aí. E... É pra cima. Quase que eu aperto pro lado aqui. Aí vocês já viram, né? Aí dá ruim. Vai, vira aí. Cara, eu vou tentar passar reto naquela parte ali. Não dá. É muito longe. Eu achei que é mais... Ah, mas lá é mais perto, ó. Aqui é mais perto, né? É mais perto uma ova. Não tem como passar nada. Rateei. Eu tenho que tomar cuidado pra não acontecer essas bostas aí de novo. Ai, ai, ai. Só vai, tio. Passei. Não tem nada impedindo. Eu passei. Beleza. Chegamos na próxima parte. Vamos lá. É, aqui a curvinha já fica mais fechada. Mas, ah, tranquilo. Picolino é pequeno. Ah, picolino é pequeno. Vamos de boa. Só não sei se eu vou conseguir pular as partes do labirinto que nem eu pulei aquela lá, né? Bem que eu podia conseguir, né? Ah, eu podia conseguir passar reto aqui, né? Só que tá muito distante. Cara, isso aqui já tá me doendo os braços, véi. É muita crua pro lado e pro outro sem parar. Eu devia ter tirado um pouco do forte feedback do volante. Mas tudo bem. Vamos lá. Eita. Sobe. Isso aí. Mantenho no jogo. Não, não, não ratei na minha, não. Aí. Vai chegando. Eu que não vou passar a segunda marcha pra me arrebentar. Não vale a pena, não. Vamos lá. Vamos lá. É. . . . . . . . . . Aí, galera, chegamos. Mais uma parte do desafio rosa cumprido. E pelo visto, isso aqui vai ter um lado que passa e outro lado que não passa, né? Quer ver só? Ó, ah, ah, ah. Filho de mamãe. É. Do lado de lá. Aí Tá, e aí Próximo vai ser aqui também É óbvio que não vai ser, quer ver? Ah Era óbvio que não ia ser Eita Como assim? Ah É óbvio que vai ser aquele lá agora Que Aí Esse aqui de novo Esse aqui é de boa É só ir na maciota assim Cruzando os lados Ai, ai, ai Tá, agora é o outro lado É, esse desafio aqui é um daqueles chato Beleza Nossa, mas tem parede pra frente Ih, as parede estão diminuindo Ai, ai Vai pra lá Elas estão diminuindo a distância entre elas Beleza, eu vou tentar aqui de novo Aham Vou tentar no de lá Ah, aqui o cara deixou uma distância pro maluco embalar e se matar Vou tentar aqui Ó, passei Lá Ou lá ou é aqui Eu já tô alinhado aqui Eu vou tentar aqui Aham Eita Nossa, tem que manobrar num cu Complicadaço Ai, 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 ai Vira, 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 vira Nossa Pra que isso? Certo que vai ser o de lá Aham Não, pera aí Não é o de lá? É o de lá sim Caraca, não é o de lá não É o daqui Agora provavelmente é o de lá Eita, não é também Nossa, isso aqui faz o cara suar, velho Ah, agora vai ser o de lá Ah Tá doido Tá, mas o bagulho rosa é lá embaixo, irmão Qual vai ser a moral disso aqui? Se eu vou subir Ah Ah Entendi É uma subida e uma descida E agora, será que vai aqui de novo? Vamos ver Óbvio que não é, né? Ah, falta três só Ué Hum Aham O último vai ser lá, quer ver? Hehe Bora Bora que chegamos Isso aí Agora atira o alvo Vamos nessa Eita Que tirou o alvo bem errado Esse hein Cruz Ah, já era Não chegamos no final ainda Nossa Ué O que que houve? Perdi a conexão Instabilidade detectada no autobelo A simulação foi pausada Ah, foi pausada a simulação O cara que viagem O cara que viagem O eu hein Beleza, vamos lá Eita, esqueci que tem que começar devagar Já me joguei no precipício Será que eu vou acertar o alvo assim? Eu acho que não, né? Muito difícil Ó, ó, ó Eita, se não tivesse pegado as rodas ali Eu acho que eu teria acertado o alvo Não, vou ter que vir velocidade máxima ali pra acertar E é pra cima Beleza Tá, devagar na descida pra iniciar Aí, agora foi Vamos lá Acho que tá bom de velocidade Pá, porque ele só vai até a quarta, véi Acertei? Oh, oh Acertei, acertei Ó aí, ó Beleza, galera Chegamos no final Com metade do nosso carro Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueçam Deixem um like As suas notificações E se inscrevam no canal, galera Valeu e até o próximo